Hoje pela manhã, a Itália foi bombardeada com essa notícia. E, independente da sua opinião, há duas coisas que precisam ser esclarecidas. A primeira delas é, o que de fato aconteceu ou parece ter acontecido? E dois, é o que a igreja fala sobre a presença de homossexuais nos seminários. Então, vamos por partes. Antes disso, a gente tem que entender que situações assim, elas demandam bastante conhecimento prévio da doutrina católica. Portanto, a gente tem que estudar em fonte primária, viu gente? Na jornada da formação católica, eu vou ensinar os meus alunos a estudar de forma eficiente e com fontes confiáveis. Então, aproveita a oportunidade e participa você também. Eu vou deixar aqui disponível o link pra você participar, tá bem? Bom, sobre o fato, a gente sabe muito pouca coisa. Teria acontecido no dia 20 de maio passado, durante a fala do Papa na Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana, que é o equivalente da CNBB, só que lá na Itália. Eu digo que teria, porque a gente não sabe de fato a circunstância que isso aconteceu. Porque não tem registro do fato e o Papa falou em improviso. Então, a gente também não tem registro escrito do que aconteceu. Segundo alguns bispos que estavam presentes, o Papa teria reclamado do excesso de frotiadines no seminário, que em tradução livre seria algo como viadagem. Acontece que isso é um termo pejorativo, o que leva a gente a especular duas coisas. Primeiro, que é o fato do Papa estar incomodado com a presença de seminaristas com tendência homossexual nos seminários italianos. E segundo, que provavelmente, ao manifestar o incômodo de forma improvisada, o Papa escolheu uma palavra que é inadequada para o cargo dele. Entende bem, gente. Independente da minha opinião ou da sua, o termo não convém para o Romano Pontífice. O que leva a gente a acreditar que o Papa, por não ter o italiano como língua materna, acabou se equivocando na escolha do termo, mas não no sentido da frase. Bom, mas independente do termo utilizado, a opinião do Papa está de acordo com a igreja? Ele estaria certo em se incomodar com a presença dos homossexuais nos seminários? A resposta é que sim. Mas por quê? O motivo é uma instrução que foi emitida no ano de 2005, que tem o objetivo de pastorear melhor os seminários e os homossexuais. E ela proíbe o ingresso de rapazes com atração pelo mesmo sexo e também de pessoas com essas tendências dentro dos seminários do mundo todo. Isso acontece porque a admissão desses candidatos colocariam eles num ambiente que não favorece a formação humana, muito menos a vivência da castidade. É uma questão de bom senso, gente. Não é prudente colocar rapazes com atração pelo mesmo sexo convivendo em um ambiente rodeado de outros rapazes. Seria a mesma coisa que colocar um rapaz para morar dentro de um convento com freiras noviças. Por esse motivo, a igreja não permite o ingresso no seminário de qualquer pessoa que apresente essas tendências. Ou seja, não é necessário que o candidato manifeste essas tendências. O livre exame da banca de seleção é suficiente para definir o caso. Portanto, sim, a opinião do Papa está de acordo com a igreja. Porém, a escolha do termo foi muito provavelmente um equívoco cometido em um momento de improviso por alguém que não domina o italiano. E você, o que você acha de tudo isso? Se você quiser aprender mais sobre a doutrina católica e pegar em fontes primárias, saber como pesquisar, se inscreve na Jornal da Formação Católica. Eu vou deixar bem aqui o link de descrição para você se inscrever. E se você também quer saber mais sobre a homossexualidade e a posição da igreja sobre isso, eu tenho uma aula chamada Catequés sobre Homossexualidade que eu vou deixar aqui no canto para você poder assistir. É uma aula bem extensa, então separa aí um tempo para poder estudar, para conhecer mais a fundo esse ponto. Tá beleza? Então é isso. Espero muito que tenha esclarecido essa questão para vocês. Vocês não fiquem mais em dúvidas e a gente se encontra sempre por aqui no Santa Carona. Um beijo no coração de vocês e tchau!